É assim, distribuindo as senhas, passando orientações, acompanhando o primeiro atendimento que Genilson, que tem síndrome de Down, trabalha neste posto do Viva Procon desde agosto do ano passado. O Genilson trabalha aqui no balcão de recepção diretamente para o público. Passou por um curso e também por um processo de seleção. Uma oportunidade que valeu e muito para ele. Ano passado eu fiz um tempo de teste lá no Viva da Beira Mar. Aí também eu passei pelo curso aqui do SEBRAE, foi atendendo ao público. A minha nomeação foi assinada pelo governo do estado, Brandão. Com auxílio dos colegas, qualquer dúvida é logo resolvida. Parceria que tem resultado e é aprendizado para toda a equipe. É um servidor como qualquer um. A gente trata ele normal. Ele é uma pessoa normal, desenvolve muito bem o trabalho dele, assim como todos os outros servidores na unidade. Qualquer dúvida, ele mesmo vai até o atendimento para saber a informação correta. O trabalho dele está sendo bem excelente. É uma pessoa muito tranquila, entendeu? E é isso. O Genilson aqui para nós é nosso mascote e está se saindo muito bem. Ele é um servidor muito exemplar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 2015, veda a restrição ao trabalho de pessoas com deficiência e qualquer discriminação, em razão da sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação e admissão. Leis sancionadas no Maranhão também garantem o acesso ao mercado de trabalho a pessoas com síndrome de Dow, como a Lei nº 120, barra 2022, que prevê a obrigatoriedade da contratação por prestadoras de serviço da administração pública direta e indireta. Passos importantes na quebra de barreiras que ainda persistem, como a do preconceito. Eu fui interagindo com o pessoal, depois eu fui gostando, mas para os jovens com Dow, indico para se relajarem no mercado de trabalho.